Aproximadamente uma semana atrás eu trouxe pra vocês jogando a cada gol um PES diferente Jogando do PES 1 até o PES 2014 que foi o último lançado oficialmente pra Playstation 2 O original da Konami vocês curtiram bastante, o vídeo viralizou E é por isso que a galera começou a comentar em peso Faz Bomba Pet E aqui estamos sim, pra jogar o primeiro Bomba Pet E a cada gol marcado a gente vai passando pros próximos até chegar ao fantástico Bomba Pet 2024 São exatamente 18 jogos, então senta na cadeira que esse vídeo será gigante demais E aproveita se tá curtindo, dá essa moral, detona aí o botão do like E se você é novo no canal seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho Me siga também no Instagram, no Geração Gamer 2 e no Geração Gamer 3 Os meus outros canais de futebol também aqui no Youtube E tá aí rapaziada, estamos no primeiro Bomba Pet de todos os tempos Estamos lançado em 2007 e estamos utilizando uma versão Remaster Que deixa a qualidade ainda melhor pra gente curtir a gameplay Vale lembrar que Bomba Pet tem duas histórias por trás disso tudo Há quem diga que o criador dela foi o Alan Jefferson E ele mesmo já comentou que fazia aí na sua antiga locadora campeonatos de futebol de Playstation 2 E o campeão ganhava Bomba de Chocolate Daí veio o nome Só que equipes anteriormente ao Bomba Pet que já faziam pets pro Playstation 2 Dizem que o verdadeiro criador do Bomba Pet é um bombeiro do Rio de Janeiro Daí vem de bombeiro o nome Bomba Pet A história do Bomba Pet é porque o cara era um bombeiro E aí ele fez duas versões, só tem duas versões do Bomba Pet oficial Ele fez só duas, fez uma e depois fez um fixo pra arrumar E aí vem Bomba Pet, vem de bombeiro Não vem de bomba de chocolate, nada a ver Deixa aí nos comentários qual história vocês acreditam E no menu inicial, cara, tinha um amistoso, é claro, a Master League Tinha modo Liga, modo Copa E olha só, tinha um desafio nipônico Que na verdade você joga com a seleção japonesa E o objetivo é simplesmente conquistar tudo E ser campeão da Copa do Mundo E pra isso você tem que passar até pela fase de grupos, né As eliminatórias aí da Ásia Inclusive faz a convocação dos Japinhas todos Ele também tinha o desafio internacional E nesse já tem até vídeo e série aí no canal fazendo no atualizado E olha só, é eliminatória de início da Ásia, da CONCACAF Das Américas, como é o nosso caso aqui, América do Sul E também eliminatórias europeias Você escolhe a seleção, você briga pra classificar pra Copa E vai pra Copa do Mundo Joga ela e se for campeão, você zera o modo Mas aqui o desafio é a cada gol a gente troca de bomba pet E bora começar com o Flamengo versus Corinthians O Mengão tinha o Renato Augusto Ainda jovem, tinha o Souza e o Obina no ataque E aqui do meu lado está nada mais, nada menos Que o craque Neto pra comentar o jogo pra você Éder, nessas horas dá saudade dos meus tempos de jogador, viu Aí mano, ó, narração e comentários do Neto, moleque Olha só o Éder Luiz narrando Ó cara, e na narração ali tinham vários outros narradores falando os nomes dos jogadores Olha o Renato Augusto como era apelão, cara E o nível ali está no 3 estrelas, né No próximo a gente coloca mais estrelas O Souza mete lá na rede A face dele sim está editada Apesar dele ser careca realmente Parece que deram um capricho ali mais na face dele Souza era o atacante ao lado do Obina Os goleadores, entre aspas, do Flamengo E agora estamos no Bombapete 4.4 Olha só, atualizado até julho de 2008, aliás, né Foi lançado em 2008, narração do Galvão Bueno E a música? Olha a música do Bombapete Estamos na Vila Belmiro E o cara tinha o som da galera ali ao fundo Maneiro demais, a vinhetinha da Globo É um amistoso entre Atlético versus Cruzeiro E dá uma ligada como vai melhorando, cara A qualidade aí dos caras, né Eles vão melhorando, botando edição Aí o Petkovic estava sim no Atlético Mineiro naquela época Vamos tentar carregar essa bola aqui, moleque E pra cima, olha o Pet Vai pro Marques, ele era artilheiraço do Galo, mano Só que aí perdeu essa chance, ó Batemos na trave Olha o Danilinho tocando pro Pet Vai experimentar dali Chute! É muito apelão nesse Bomba E a face do Petkovic tá assim feita Olha só, a torcida do Galo agora já tem mais uniformes, né Dá pra ver que a torcida tá mais uniformizada E não percam as contas Já estamos no Bomba Pet 2009 E segue a narração do Galvão Bueno Realmente ele era o principal destaque aí dos narradores O destaque dessa edição ainda era criado em cima do mesmo Indeleven 10 Mas aí tá o Adriano Imperador no Flamengo E o Ronaldo Fenômeno no Corinthians Com o Galvão Bueno narrando ao fundo Corinthians versus Flamengo A gente vai de novo justamente porque tem um Fenômeno e tem um Adriano Vamos controlar o time do Corinthians agora Olha só o Ronaldo Não sei se o Roberto Carlos ainda tava Já tava aqui, ó Não tava Ele ainda não tinha chegado E nos próximos Bomba Pet, rapaziada Eu vou acabar tirando os comentários Porque ele é muito mais alto e atrapalha, né Na hora que a gente vai falar Aí o Adriano, olha só Vamos tentar quebrar ele no meio Bola na área Meu Pai Sagrado Imperador é muito forte fisicamente Cortamos no carrinho Bola na área Atira ali E Adriano no travessão e no rebote O Flamengo faz 1x0 com esse maluco aí Sem face E quem é ele? É o Cleberson O mesmo cara lá do Penta do Brasil em 2002 Ex-Atlático Paranaense E aí, rapaziada Aproveitar pra ver a face do Adriano Olha só o Imperador, moleque E aí o Ronaldo Fenômeno Na verdade não tinha face A Konami não tinha colocado Porque ele veio pro Brasil A galera que fez realmente em cima Só deixaram ele com muito cabelo Bola pro Fenômeno Vamos lá na velocidade O goleiro vem saindo Limpamos o goleiro Batemos pra rede E o goleiro era o Bruno Não sei se ele tinha sido preso nessa época Galera aí Era no início de 2009 Provavelmente Mas bora agora Pro Bombapete 2010 Pra ficar maneiro Vamos aí Um Bombapete 2010 Criado pela equipe Brazucas E ele é feito em cima Pra Copa do Mundo Pra Copa do Mundo de 2010 Sem usar som Dá uma ligada Como era o menu principal Já no estilo aí Da Copa da África E se liga Como tá o estádio, mano Vamos jogar com o Brasil Sendo Enfrentando E tentando Ganhar Como sempre Da Argentina Cara, olha só aí Encheram de bandeirinhas Do Brasil Olha como tinha a Argentina O Teves O Riquelme Também tá ali na escalação O Brasil tinha o Robinho Luiz Fabiano De atacantes Tinha o Kaká ali no meio Tinha uma seleção aí Meia boca Em vista da seleção De 2006, né Aí na defesa Tá o Lúcio Ganhou de cabeça Olha o Boi Bravo É o cachorro Felipe Melo Bola dele pro Kaká Felipe Melo pediu na frente Deixou pro Robinho Voltou Felipe Melo Perdeu Tenta uma cavadinha Pro Kaká A gente perde Essa chance, moleque Aí o Felipe Melo Bola com o Kaká, mano Vamos bater colocado no R2 Veio uma pancada ali Por cima do gol Vamos Kaká dominando Qualidade pura Trabalhou ali Robinho chama Na ponta O fabuloso Luiz Fabiano limpa O primeiro marcador argentino Traz ela pra canhota Vamos lá O toque no Ramires Chapéuzinho Voltou pro Kaká Vai meter um golaço Perdemos, moleque Jogadaça ali do Ramiro A gente meteu um chapéu Ramires, aliás E o Kaká perdeu no rebote Riquelme Apelão Riquelme Batendo ali pro Júlio César Trabalhar Vamos botar ela no chão Meu goleiro E sai jogando Felipe Melo Errou no Gilberto Silva Aí o cambiaço Jogava muita bola, né? Vai Luiz Fabiano De novo Aí tem o Kaká Passando bola pra ele É o Camisa 10 Da Celesta Ronaldinho Gaúcho Não foi convocado Pra essa Copa Por isso ele não tá ali Kaká limpou Bateu no pé Da trave, moleque Vai o Fabuloso de novo Luiz Fabiano Opa Para, véi E o Brasil parte pro contra-ataque Felipe Melo com ela O Kaká já pediu Vamos pro fight Adianta Bota lá na frente O goleiro vai sair E não sai Kaká Toca na saída Vamos fechando Bombapete 2010 Estilizado Feito em cima Pra Copa de 2010 O Kaká parece Tá com a boca murcha ali Mas tudo bem Bombapete 2011 Com o Ibrahimovic Na capa O time do Milan Era mega apelão Cara Tinha o Ronaldinho Gaúcho Tinha o Ibrahimovic O Alexandre Pato Jogando muita bola Naquela época Vamos encarar aí O time do São Paulo E olha só A transmissão do esporte interativo O gramado tá muito maneiro Tá verdinho Lindão A gente jogou o PES Na versão original Galera viu que os gramados Eram todos feios Né mano Não tinha muita cor neles Parece que os caras Da Konami Ficavam com preguiça O Milan também Tinha o Seedorf Que pouco depois Partiu rumo ao Botafogo E jogou lá Mais um tempinho Se eu não me engano Encerrou a carreira Após essa passagem Também tinha o Thiago Silva Ali cara Era um Milan Mega potente Bom demais O Gattuso Jogava muita bola também O Nesta Era um zagueiraço Mas eles também Deram uma atualizada Ali no penteado Do Bruxo Vamos carregar essa Pra fazer com ele Solta a pedrada Ronaldinho Bola bate Na zaga do São Paulo Olha o Bruxo O Ronaldinho Vem com ela Fintou o primeiro Dá pra chutar no gol Carregou mais um pouquinho Tentou Voltou Com o Pato Aí o Ronaldinho Pede e domina Agora pra fazer Bruxo É gol do Milan Olha só a dancinha Do Ronaldinho Moleque Foi pra galera Antes da gente ir Pro próximo Bomba Olha só Os caras já criavam Face Realmente Esse aqui é o Fernandão Que infelizmente Poucos anos depois Sofreu um acidente E morreu No acidente de helicóptero Era ídolo do Internacional Estamos no Bombapete 2012 E vocês já podem ver A geração Neymar O foco agora era no menino Ney Que vivia o seu melhor momento Com a camisa do Santos Elano, Neymar, Ganso e Borges Era o principal time Aquele mesmo Daquele jogo histórico Se eu não me engano Foi em 2011 Flamengo versus Santos Na Vila Belmiro 5x4 Um show do Ronaldinho Gaúcho Um show do Neymar Que inclusive fez o gol mais bonito O gol Puskas daquele ano E ó Transmissão da Band André Reine narrando Eu tirei a narração justamente Para não atrapalhar Mas cada Bombapete Os caras criavam mais falas Para os narradores E faziam a movimentação Faziam o Bombapete Ficar cada vez mais incrível Olha aí O Borges já limpou essa Meteu uma boa bola Para o Neymar Para fazer Neymar Júnior O Moicano ainda não estava grandão Era no início Moicano pequenininho Mas já tinham feito A face do Neymar Se liga Lembrando sempre Que o Bombapete original mesmo Como todos Que a gente está jogando até agora Ele é criado em cima Do Windeleven 10 A Konami ainda nem sabia Que o Neymar existia Ainda nem tinha feito A face dele Assim como ela existe No PES 2013 E é muito maneiro Na versão original Da Konami E aqui já dá para ver Que a galera já estava No clima da Copa do Mundo Mas ainda não era O Bombapete da Copa Esse aqui é o Bombapete 2013 Vamos de Vasco vs Bahia Olha só o elenco Que o Vasco tinha O Carlos Alberto Aquele mesmo que falou Que o Real Madrid Não ganharia a Série B Está ali no time E o Bahia Tinha o Obina E o Souza Justamente os dois atacantes Daquele Bombapete Que a gente jogou Com o Flamengo Veio o Carlos Alberto De novo Botou na frente Solto A bomba Ai que rede linda Por que a Konami Não faz esse movimento Das redes Nas novas versões De PES e Futebol Parece que é uma parede Ali não Ela tem movimento E a gente passa agora Para o Bombapete 2024 Na verdade Bombapete 2014 E esse sim No clima da nossa Copa Aqui no Brasil E obviamente A gente vai encarar elas A seleção alemã Com a seleção brasileira No nosso comando E na Arena Fonte Nova Que foi uma das sedes Da Copa do Mundo Que aliás Foi lá na Bahia Que a Alemanha ficou E eles conseguiram Se concentrar Para depois meter 7x1 na gente E estão com o mesmo Uniforme Daquele 7x1 Uniforme Que a galera disse Que era do Flamengo Olha só o gramado Como já estava Muito evoluído A galera conseguia Deixar ele verdão Ai o Neymar Recebe essa Vamos tentar encarar Tem um Hulk ali Na passagem Dá para chutar Bomba do Hulk Galera imagina Que o Bomba Pet Só vai atualizando As vezes face Uniformes e elenco Mas não né Eles vão mexendo ali ó Foi evoluindo com o tempo Foram melhorando E cada vez mais Eles colocavam efeitos Tinha o gramado mais verde A rede mais solta O Neymar Ai com um sorrisão Comemorando Era incrível Até hoje É incrível Bomba Pet Cara é uma dó danada Não poder deixar as músicas Aí do Bomba Pet Porque eram incríveis E nostálgicas Mas dá direitos autorais E estamos aqui No Bomba Pet 2015 V 4.0 Versão 4.0 Cristiano Ronaldo Rames Rodrigues O Modric Até hoje O Tony Cross Gareth Bale Timasso ali do Real Contra o Barcelona De Messi Neymar e Soares O trio MSN Mas olha só Transmissão TV Bomba Pet Já tinha um TV A torcida ali Com o uniforme do Real Madrid Cristiano Ronaldo Já vem com ela Esticou para o Rames Rodrigues O Rames está com ela Para fazer um a zero Quem é que vem? Gira Vai Bota ali na frente Rames Escapou Dá para chutar no gol Ou tocar Vamos andar para o Bale Que era apelão demais Corria muito Aqui no Bomba Pet Soltou uma bomba em cima Aí o Marcelo Jogando na lateral do Real É muito o Real Madrid Aí Cristiano Na batida Que golaço Ele só não fez o estilo Que ele sempre faz De correr ali para a bola O jeito que ele cobra Falta Está no posicionamento Mais genérico Mas a face dele ali Está maneira também Só deixaram Deixaram um pouquinho A desejar No cabelo Mas olha só A bomba Que a gente meteu Com curva ali Na gaveta Moleque E aqui estamos No Bomba Pet 2016 Com o Lugano Na capa Aí não é de bobeira Esse Bomba Pet não Dá uma ligada Ele é focado Simplesmente Nos estaduais E nos regionais Como ali O Norte e o Nordeste Vários e vários Times incríveis Impressionante Guarani de Juazeiro Tinha Alemanha Ali no meio Holanda no meio Mas tinha o Náutico Tinha o Interporto Imperatriz Olha só O Paulistão Série 2 E Série 3 Segunda e Terceira Divisão Ah pelo amor de Deus Os caras caprichavam Pra caramba Olha só A Série D do Brasil E a Série C Também Com alguns times Representando Tinha a Copa América Copa do Brasil Também Outros times Olha só Impressionante Acho que foi um dos mais Completos Que a galera fez Se eu não me engano Tinha mais de 180 times E pra quem não tá ligado Eu sou de Juiz de Fora E tem aqui Um time de Juiz de Fora Que jogava Série A Do Campeonato Mineiro Que é o Tupi Vamos encarar o Santa Cruz Que é um time Que a gente tá fazendo Modo Carreira No FIFA Lá no Geração Gamer 3 E simplesmente Tá incrível Moleque E já tem bola Tocada Ademilson No pé No pé O pé da trave Olha o Ellington Linha de fundo Goleiro Ameaça Ele gira Toca Pro Ademilson O ídolo do Tupi Mete bola Na rede E vamos aí Pro Bombapete 17 Já perdi as contas Se liga que o Bombapete 2017 Essa versão Que a gente tá jogando É óbvio Que eram lançadas Várias Essa tá mais no foco Aí pros times Europeus Na capa Vamos aqui na Arena Pernambuco Jogar com a Chapecoense Pra cima do Grêmio Que tinha o Luan Aquele mesmo Do Corinthians Lá que não deu certo Saiu do Grêmio Pro Corinthians E a Chape É justamente O elenco Que entrou Após aquele Acidente Trágico Em 2016 Onde matou Todo mundo Do time Da Chapecoense Novamente Os gráficos Melhorados Dá pra ver Que tá mais arredondado Não tão tão Quadradões Como é na versão Do PS2 Galera do Bombapete Realmente A cada ano Os caras Estavam mais detalhistas Bora Chape Adiantamos ali No Wellington Paulista Dele pro Arthur Tá belinha O Wellington Paulista É véi Essa versão aqui Do Bombapete É sensível demais Qualquer toquezinho No quadrado Bola vai no espaço Aí vem o Wellington Paulista Disparando O goleiro ameaça Sair Vamos limpar ele Vai mano Segue Mete Essa bola na rede Golaço Do Wellington Paulista Chapecoense 1x0 No Grêmio Agora bora No Bombapete 2018 Olha só Que o Wellington Paulista Tinha sua face Sim Bombapete 2018 Criado Obviamente Em cima Da Copa do Mundo Da Rússia Daquele ano Vamos de Brasil Versus Bélgica Que é justamente Os caras Que nos tiraram Naquela Copa No 2x1 De Bruyne Jogou muito O Lukaku Nem se fala E olha o Brasil Neymar Com penteado Diferente Coutinho Também Coutinho Jogava muita bola Nessa Copa Felizmente o Brasil Não passou Das quartas Olha o Neymar Tentando limpar Tem aproximação Ali do Renato Augusto Tira a defesa Aí o Paulinho Também jogando Muito no Barcelona Naquele ano Tentou bola Para o Gabriel Jesus A gente não consegue Vai sobrando Gabriel Bate Rebate Cortuá Fica com ela Neymar Adiantou ela Vamos lá Para o fight Goleiro não sai A gente explode Uma bomba Será que dá para Cobrar direta Para o gol Vamos lá Renato Augusto Defendeu Cortuá Quase Quase Um gol Olímpico Moleque Vamos bater A lacuchinha Para o Marcelo Aí chega Era para ter Tocado mais Atrás Aí Gabriel Jesus Nunca fez gol Em Copa do Mundo Mas a gente vai Fazer para ele Aqui moleque Vamos lá Gabriel Gira Gira Escapa Bate para o gol Gabriel Ah velho Nem no videogame Muito menos No bombapete Gabriel Jesus Não faz Não dá Recebe então O Neymar Para mostrar Como é que faz Vai para lá Ney Vai Ney Vai Ney Bate É gol do Brasil Bombapete 2018 Olha só o penteado do Neymar E a torcida indo à loucura E aqui estamos então no Bombapete 2019 Olha só aí os times da Série A na capa E com quase ninguém querendo assistir esse jogo A gente vai com PSG de Neymar E Mbappé com Cavani Deu até briga para ver quem cobraria o pênalti Mas olha só velho Os detalhes do gráfico E a gente está encarando o time da Juve Que tem ele Cristiano Ronaldo E dá para ver que esse é um bombapete O famoso J-League Um bombapete lançado só no Japão Aliás a versão do PES E a galera conseguiu buscar e editar Você consegue ver a diferença pela finura dos jogadores Bombapete original eles são mais grossos Assim mais largos Porém para ser sincero Esse fica mais realista O movimento ali O jeito que os caras dominam Parece que foi melhor editado Bola para o Neymar Vamos lá Voltou para o penteado normal Ney Já pusei lá na rede Vamos dar um close nele Para ver a face Neymar está de costas Vai virar Não mano Não mostrou direito Mas está aí o menino Ney Metendo mais um gol no nosso vídeo Bombapete 2020 Gente aí mano Não tão poluído a tela né Os caras já botaram um detalhe a menos Para não ficar tão cheio de imagens ao fundo Maneiro é esse modo aqui cara Olha só Essa playlist de times Está escrito Punhado de times europeus Os caras do Bombapete são uma piada mano Eles são muito loucos E era tão maneiro que olha só A gente está indo com os craques do Brasileirão Contra os craques da Copa do Mundo É a seleção dos 11 melhores da Copa lá de 2018 Contra a seleção do Brasileiro de 2020 mesmo Ou 2019 Cássio na batida Novo Rogério Ceni Bola explode no travessão Tu tá maluco Olha só mano Batemos com o Cássio E aparentemente mano Esse Bombapete aqui está bugado Porque está parecendo que é o Bombapete 2017 ou 2018 Olha o Cássio voltando ali do gol Já acionou Marcos Rocha Vamos matar essa parada Renato Augusto dominando Vamos encarar a marcação Chega para a linha de fundo Vem para o fight Aquela jogadinha manjada do PS2 Renato Augusto Com sua face ali maneira Muito bem editada A gente completa mais um Bombapete E para quem acha que Bombapete Ou é Copa do Mundo Ou é o Campeonato Brasileiro Misturado Nada velho E tem Copa América também Bombapete 2021 Criado em cima dela Vai ficar diferente Vamos de Argentina Versus Uruguai Olha aí o Messi mano A face dele A barba e tudo mais Tem o Arrascaeta Com sua face E tudo também Certinho e maneiro Sorrisão ali do Uruguai O cara Vamos ver se vai aparecer Olha aí Arrascaeta Lançamento para o Dybala Aí o goleiro ameaça Sai mas não sai O Dybala vem 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 E bota lá dentro Marcação no encosta A gente fuzila para a rede Dybala também com sua face E olha os argentinos Comemorando A face do Dybala Está maneira Bombapete 2022 Criado para fazer a Copa do Catar E para a gente saber Se está realmente real É só olhar Brasil versus Croácia Os croatas nos tiraram Vocês estão ligados Ali nos pênaltis Nas quartas de final E o Brasil está com a escalação original Os 11 titulares Daquele jogo Foco é na missão Já tem bola para o Rafinha Vamos lá goleiro Bate de cobertura Cavadinha lindo Pegando no travessão Moleque Explode no travessão A sobra é nossa Aí o Vini Malvadeza Meteu uma chapinha no cabelo Meteu um tupetão também Soltou a pedrada Explode na zaga Aí o Neymar Já botou na frente Defendeu Richarlison perdeu Ele disse que ele é o 9 Da seleção brasileira Depois que falou isso Ele nunca mais fez gol Aí vem o Neymar Recebe na cara do goleiro Cavadinha Do Neymar Júnior Ele fez o gol do Brasil Na verdade Na prorrogação E foi um golaço Valeu a pena Que aqui também Foi um golaço Olha aí a cavadinha Tirando do goleiro Bombapete 2023 É o primeiro Que tem um menu Totalmente diferente Em relação a todos os outros Que a gente já tinha visto E para fazer diferente Dessa vez Estamos aí Numa disputa de pênaltis Entre River e Boca Estou controlando o River Já fizemos o gol Mas agora a gente tem que fazer Uma defesa Para pular para o próximo Não sei se vocês perceberam Mas esse aí Mano É um legítimo Bombapete bugado Os times aí Estão com escalação Algumas estão certas Outras estão totalmente erradas Já fizemos dois gols Cara Eu quero defender um Pelo menos Vem aí o Tevez Olha só O Tevez já se aposentou Há um tempasso Meteu essa no meio Vamos pegar o terceiro A gente está com o Pickford No gol do River Plate 4 a 3 Vamos tentar pegar o quarto gol É Não pega Não pega Perdemos ali o quinto Se a gente perder Agora já era A gente pula Ah pula velho Não dá para pegar Está totalmente bugado Com os elencos Vamos para o Bombapete 2024 Esse sim Além do tempo Por isso é 2024 Apresento para vocês Bombapete 2024 Incrível Dá uma ligada Ele tem simplesmente Ou praticamente 99% Das faces De todos os jogadores De todos os times Olha só aí no Corinthians Como está a face Da galera toda moleque Está impressionante O Renato Augusto O Calvo Guedes Times de maiores torcidas Do Brasil Flamengo Gabriel Barbosa O Pedro O Cebolinha Bruno Henrique Mateusão Luiz Araújo Aí sim Está atualizado Ele já chegou no Flamengo Já estreou Tiago Maia Caraca velho Olha a face Do Tiago Maia Moleque Não é só dos times De maiores torcidas O Grêmio também Um dos gigantes do Sul Todo mundo Luiz Soares O Diego Souza Se aposentou Não sei Acho que ele já está saindo Ou já saiu do Grêmio Tem outras faces aí também Da galera ali Que isso Olha o Vina Meu Deus Bora de bota Fogo Versus Internacional Dois times Que a gente ainda Não utilizou Então temos que dar Essa moral Para a galera Tem o Inter chegando Para fazer um a zero Tirou a defesa Meu pai sagrado Está com o Inter de novo Arriscamos ali No carrinho Recuperando E ó Tem contra-ataque Bebê Vamos lá Montes E olha só a animação Que a gente não prestou atenção Não deu tempo Mas se liga Tomando o cartão amarelo Ali como está O movimento Dos jogadores E do árbitro Agora sim Vamos colocar o Tiquinho Soares Porque pelo amor de Deus E olha o Tiquinho Botando na frente O goleirão Já vem Para o fight Limpamos Ele é Pênalti Penalidade máxima E cartão vermelho Para o goleiro do Inter Mano do céu Que maneiro Olha só as faces dos jogadores Fizemos um drible Sensacional Moleque Vamos bater com o Tiquinho É para caprichar Vem bola Acabou pai Acabou Do primeiro Bombapet De 2007 Até 2024 Mano Merece o seu like Cara Deu um trabalho danado Conseguiu o download De todos esses Bombapets Infelizmente Eu não posso deixar na descrição Porque são normas do Youtube Se deixar Mano Eu já tomo strike na hora Espero que entendam Tamo junto Dê tono like aí Compartilha com seu amigo Que já jogou Que joga Bombapet Até hoje Tamo junto mesmo E até a próxima Má